Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e hoje, aquela Master Liga top com o São Paulo. No episódio anterior, contratamos aí um zagueiro, Davi Luiz, contratamos aí o meia do Fluminense, o Paulo Henrique Ganso quis voltar a jogar aqui com o São Paulo e nesse episódio, o que a gente vai fazer? Tá curioso? Vem comigo então pra saber. Mas antes, já deixa aí aquele like, se inscreve no canal se estiver chegando agora e obviamente, se possível, também compartilha com os amigos aí, me ajude aí a chegar logo aí nos 20k. Beleza, rapaziada? Então, vem pro episódio de hoje. Então, rapaziada, no episódio de hoje eu já vou mostrar pra vocês alguns jogadores que vocês pediram pra mim colocar aqui. O Adriano, que o São Paulo tá de olho na vida real, tá jogando lá no Besiktas aqui no jogo. É... Na verdade, na vida real, eu não sei onde que ele tá jogando, mano. Fala aí pra mim nos comentários, beleza? Mas tá aqui, ó. O Adriano, a chance de vir é pequena, mas seria um lateral esquerdo muito legal pro lugar ali do Reinaldo, beleza? Temos aqui também, ó, o Daniel Alves, pra lateral direita, que vocês falaram que o sonho dele seria terminar a carreira aí no São Paulo. É verdade isso daí? O que você acha? Devo contratá-lo ou não? Já põe aí nos comentários também, beleza? Então, vamos lá e eu vou tentar, ó. O Daniel Alves, cara, a chance de ele vir é boa. A chance de vir é boa. Deixa eu pedir aqui um empréstimo, vamos ver, ó. 100% ou pagando 8 milhões? Ó, pagando 6 milhões, cara. Só que vai me sobrar só 10 milhões, mano. 10 milhas. E eu não vendi ninguém ainda. Será? Será? Será que eu peço ou será que eu não peço? Será que eu peço ou será que eu não peço? Porque daí a gente pode voltar o Hudson pra jogar na meia, né, mano? Eu vou pedir, véi. Vou pedir. Será, mano? Pedir empréstimo aqui de um ano. Eu vou jogar o valor mínimo aqui. 6 milhas eu vou... Vou mandar. Vamos ver o que ele vai aceitar aí. Não quer dizer que vai contratar ainda, tá bom? Deixa, vamos ver o que vai rolar. O Adriano também, rapaziada, que vocês falaram aí. Eu também vou pedir um empréstimo de um ano aqui, porque não tá dando pra comprar, mano. Não tá dando, não. Tá feia a situação aqui, ó. Pelo menos a gente consegue levantar, se acaso ganharmos as copas, ganharmos aí o Campeonato Brasileiro, né? Quem sabe? Copa do Brasil, principalmente, que o São Paulo não tem, né, São Paulo? Quem sabe ele levanta uma boa grana aí e pode reformular o time aí com dinheirinho legal, contratando legal. Por enquanto, préstimo aí de uma temporada seria uma boa. 80% de chance e eu vou mandar a proposta. Vamos ver se ele vai aceitar e vai querer vir jogar aqui no São Paulo. Outro que vocês falaram aqui é o Douglas Luiz, rapaziada. Será que ele vem? Vamos ver aqui se ele vem. 90% de chance por vir por uma merreca, mano. Se liga aí, ó. Se liga aí, ó. Uma merrequinha, velho. 80% por 900 mil? Ah, mano. Vamos andar. Vamos andar. Será que ele vem? Seria top, hein, mano? Douglas Luiz aqui no São Paulo? Seria top. Quase que eu falei Real Madrid. Seria top ele estar aqui no São Paulo, hein, mano? Vamos lá, vamos ver. O Casemiro, rapaziada, que vocês pediram bastante, por enquanto, é um sonho meio difícil, cara. Por enquanto, não vai dar. Quem sabe na próxima janela a gente consegue alguma coisa, mas por enquanto, agora, nessa primeira janela, não vai rolar. Ó, o David Neres, rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Por transferência, mano, eu não tenho a grana. Se eu colocar aqui, ó, ó, não dá. 29 milhões, obviamente que eu não tenho. Se eu colocar o jogador aqui, mano, eles querem o Everton, que eu não vou vender, ou o Rojas. O Rojas eu poderia até pensar em liberar, só que mesmo eu liberando ele, ó, e aumentando tudo aqui, ó, seria 20 milhões de volta. Ou pra ter uma chance pequena. Então, infelizmente, por enquanto, não dá pra comprar. Se pedirmos aqui, ó, transferência por empréstimo, também não rola. Porque, ó, 45% de chance. 60% de chance. Vai ser bem complicado. Eu vou mandar pra ver se aceitam. Mas é de teimosia. Vamos tentar. Mas, cara, 60% de chance é muito pouco. O Bruno Henrique, rapaziada. O Bruno Henrique eu não vou contratar. Eu gostaria muito, porque é um excelente jogador, mas eu vou até remover aqui do listados. Porque vocês estão falando, falando, ah, mano, vai ficar muito irreal e tal. Então, a maioria tá decidindo aí por não contratar. Eu vou remover, tá bom? Não vou tentar contratar aí o Bruno Henrique. Vamos deixar ele lá no Flamengo. Então, se liga, molecada. Tivemos atualizações nas negociações. O Daniel Alves aceitou. Teríamos que pagar uma taxa de transferência de quase 6 milhões. E trazer ele aqui pro clube. Sobrando 10 milhões aqui pro São Paulo. O Adriano, ele não aceitou, beleza? Não quis vir por enquanto. Vou tentar de novo. O Douglas Luiz, tá aceito, mano. Tá aceito. E eu já vou aceitar uns termos aqui. Porque, mano, vai sair muito barato. Vai sair muito barato. Douglas Luiz é do São Paulo por um ano. David Neres, aceitou? Mano, David Neres aceitou vir jogar no São Paulo, tio? Eita, caramba, o São Paulo... Ô, David Neres aceitou, molecada. Vou aceitar, óbvio. Vem Neres. Neres, a gente vai pagar 5 conto. E o Neres vai vir jogar uma temporada aqui no São Paulo. Olha que legal, cara. Que da hora. Fiquei feliz agora. Ficou da hora, ficou da hora. Quero tentar novamente o Adriano, mano. O Adriano seria da hora. Já imaginou? Daniel Alves, Adriano. O Adriano seria top demais. Vamos tentar de novo. Vamos tentar mais um. Aceito o Daniel Alves também, rapaziada. Não aceito mais 5 milhas, velho. 5 milhões pro Daniel Alves. Vamos aceitar, vamos aceitar, vamos aceitar. Vamos repatriar o Daniel Alves. Vamos, vamos... 35 anos e vai acabar a carreira aqui no São Paulo. Vamos aceitar só pra fazer ele terminar a carreira grandiosa, a carreira maravilhosa de títulos do Daniel Alves aí, aqui no Tricolor Paulista. Então se liga aí, rapaziada, quem tá vindo aí de terninho assinar contrato aqui com o São Paulo, mano? Eu nem acredito. 5 milhões pra ter o David Neres aqui no São Paulo. Saiu muito bem, cara. Saiu muito bem. Melhor do que eu imaginava. Eu nem imaginava que ele ia aceitar, não. Isso aí, cara. Eu vi uma entrevista dele falando que o pai dele é São Paulino, que ele tem muito amor pelo clube também. Então deve ter sido isso pra ele aceitar, cara. Porque eu... Sinceramente, eu esperava. Não esperava. Vou tentar novamente, então, aqui com o Adriano, rapaziada. Vamos ligar de novo. Vamos tentar. Vamos conversar com ele lá, ver se a gente consegue trazê-lo pro time. E eu vou tentar mandar uma proposta aqui também, rapaziada, pro Felipe Anderson. Vai rolar? Não sei. Não sei. É pouco, é pouco. Mas... Já que o Neres veio, né? Olha, rapaziada, quem recebeu uma oferta aqui foi o Reinaldo. Ofereceram 1 milhão e meio a menos do que ele vale. Ofereceram 8 milhões. Eu fui aqui pra dar uma olhada em renegociar. Vou mostrar aqui pra vocês. Se eu aumentar um pouquinho, ó. A chance cai pra 75, cara. 75. Deixa eu ver se os caras têm algum jogador. De repente, 72. Não, os caras não têm nenhum jogador que me interesse. Então é o seguinte, mano. Eu vou aceitar esses termos aqui. E vou ver se consigo trazer um outro jogador pro lugar do Reinaldo, beleza? De preferência, quem sabe aí o Adriano, não é mesmo? Cara, o Felipe Anderson, ele não aceitou. Mas eu vou continuar tentando. Vai que rola. E o Adriano finalmente aceitou a proposta. Logo após a venda do lateral esquerdo, o Reinaldo. E eu acho que ele viu a vaguinha livre e falou, mano, eu vou lá pro Tricolor Paulista. Eu vou jogar no São Paulo. Então, vem, monstro. Adriano é mais um contratado aqui do São Paulo, rapaziada. Olha aí que maravilha. Vem, Adriano. Agora é a vez do lateral direito, o Bruno Pérez receber aqui uma oferta de R$ 9 milhões. O valor dele de mercado é R$ 12. Eu só venderia ele se fosse próximo dos R$ 12, mano. Então vamos ver aqui, ó. R$ 94, R$ 60%. Mano, eu vou pedir aqui, já que eu não quero vender ele, mano. Eu vou pedir aqui R$ 12.700.000. Vamos ver se eles vão aceitar ou não. Então se liga aí, mano. Por enquanto o time tá ficando assim, ó. Pato, Everton, Neres, Hernanes. O Hudson, que volta a jogar ali como volante. Douglas Luiz, também como volante. Temos ali o Adriano, estreando na lateral esquerda. Davi Luiz, Arboleda. E o Daniel Alves, vindo encerrar a carreira aqui no Brasil. Thiago Volpi, por enquanto, está ali pegando no gol do São Paulo. Deixa aí nos comentários o que você está achando deste novo Tricolor Paulista. Tem chance de levantar algum caneco esse ano ou não? Então olha aí, rapaziada. Mano, é, os caras aceitaram, velho. Os caras aceitaram pagar a grana aqui no Bruno Pérez, mano. E recebemos uma oferta também aqui do Anderson Martins. Proposta muito boa, por sinal, mano. Muito boa, por sinal. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou, acho que eu vou interromper essas negócios. Bem que eu tenho, eu tenho, eu tenho jogadores pra colocar ali no lugar. Cara, eu vou aceitar as duas, velho. Vou aceitar as duas e vou levantar a grana. Vamos aceitar os termos aqui do Anderson Martins. Sim. Vamos lá, Anderson Martins. Nossa, adicionou uma grana boa aqui pro nosso orçamento. E Bruno Pérez também. Eu tenho o Daniel Alves lá e também tenho, acho que o Igor Vinícius. Quem que é que eu tenho lá na ponta direita, na lateral direita? É o Igor Vinícius. Eu tenho o lateral, eu tenho mais um reserva ali pra trocar com o Daniel Alves. Então eu vou aceitar aqui a proposta do Bruno Pérez também. Vamos levantar uma grana boa. E aí, aqueles comentários de vocês tem que bombar aí na nossa aba de comentários. Quem que a gente traz no lugar? Porque agora a gente tem uma verba legal, hein? Temos uma verba legal. Como o Adriano veio, rapaziada, o Felipe Luiz não quis vir, mano. Eu vou removê-lo. Não, não vou remover, eu vou largar ele aí. Quem sabe ano que vem? Mas ano que vem ele vai estar com 34 anos. Vamos ver, vamos ver. Agora é o seguinte, agora o Casemiro, mano. Dá uma chance dele vir, né? Existe uma chance dele vir. Porém, por empréstimo. Porque eu não tenho o valor de transferência ainda. Pedem 36 e o Real Madrid não quer nenhum jogador do São Paulo. Obviamente que a gente pode até acabar vendendo mais algum jogador e ter a grana pra comprá-lo. Mas enfim, não custa nada eu tentar mandar uma proposta aqui de pagar esses 9 milhões. Ter 60% de chance. Quem sabe ele aceita vir aqui pro São Paulo. Já que o São Paulo tá se reforçando bem esse ano aqui, hein, mano. Vamos ver se ele vai aceitar ou não. Rapaziada, o Elinho recebeu uma proposta aqui de 5 milhões. Mano, eu vou dar uma renegociada aqui. Como ele é novo, pode evoluir bem. Eu vou tentar aí pelo menos uns 6 milhões nele. Eu acho que não vai, eu acho que ele não vai ser vendido, né? Mas enfim, vamos tentar aí uns 6 milhões e meio. Caso venda, a gente traz aí mais o Casemiro e tal. Mas eu acho que eu não vou vender o Elinho, não. Molecada, tivemos uma atualização com o Casemiro. E agora? Será que ele aceitou? Será que ele aceitou? Mano, o Casemiro aceitou, molecada. O Casemiro aceitou e vai vir jogar no São... Meu Deus. Olha esse time do São Paulo. Claro que eu vou aceitar os termos. 9 milhões eu vou pagar aqui pelo empréstimo. E o Casemiro vai vir jogar no São Paulo, mano. O Casemiro vai vir jogar no São Paulo. Cê é louco. Cê é louco, irmão. Que repatriada monstruosa foi essa. Mais uma apresentação monstruosa aqui no São Paulo. Futebol Clube, rapaziada. Casemiro assinando o contratinho. E vem ajudar o tricolor paulista aí a vencer os títulos. A gente tem que vencer títulos. Não quero só um título, não. Quero títulos agora com esse time, hein, mano. Será que a gente vai conseguir? Como vocês viram na tela anterior, a negociação com o Elinho muiou. Faiou. Beleza? Menos mal. Olha aí, rapaziada. A notícia da capa. Um belo reforço. Com o Casemiro no time, o São Paulo espera grandes conquistas. O jogador fez as seguintes considerações. Pretendo deixar o time e a torcida orgulhosos. Podem esperar que vou brilhar. Monstro. Agora é o seguinte, rapaziada. Vamos jogar aqui pela Copa do Brasil. Copa Continental de Pneus do Brasil. Atlético Paranaense e São Paulo, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui como é que está o time. A galerinha tá boa aí, ó. Só o David Neres não tá muito entusiasmado pra estrear. Mas vai estrear com a setinha pra baixo. Vai fazer o quê? Se liga aí. O time é esse, mano. Olha que time monstro. Davi Luiz, Daniel Alves, Adriano, Douglas Luiz, Casemiro, David Neres. Ah, cê é louco, Mito. Cê é louco, mano. Vamos ver se esse São Paulo vai jogar bem ou não. Vai jogar bem ou não. Vocês pediram pra mim mostrar pra vocês aí os uniformes do São Paulo aqui, mano. Então, eu vou mostrar. Esse aqui é o número 1. Esse daqui é o uniforme número 2. Número 3 é esse daqui que eu acho muito louco. Uniforme número 4 com a bermuda e meio preto. Temos aqui o uniforme número 5. Número 6 é esse aqui. Uniforme número 7. Tá aqui com a camisa listrada. O número 8 de meio preto. E o número 9 é esse daqui com o meio branco, beleza? Então, tá aí os uniformes do São Paulo pra temporada. E eu vou jogar aqui de uniforme número 1. Eles vão de uniforme número 1 também, beleza? Vamos, São Paulo. Vamos vencer o Atlético Paranaense, mano. Vamos pra cima que o time... Nossa, eu tô seco pra testar esse time. Tchau. 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 tá bom? Vou fechar o vídeo por aqui porque senão eu vou ter que avançar e vamos sair fora da janela de transferências aí eu não consigo usar o seu comentário pra contratar o nosso próximo reforço, beleza? Espero que você tenha gostado do episódio de hoje, se gostou deixa o like, se inscreva no canal compartilha com todo mundo aí, beleza? Grande abraço Tchau! Tchau!